Fala, galera! Nesse vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com quem está desempregado ou conhece uma pessoa que está nessa situação. Hoje eu vou trazer três benefícios para quem está sem emprego, sem renda, está desempregado. Então roda a vinheta para a gente começar, editor! E aí? Eu sou o Mário aqui da Acordo Certo. E hoje eu vou te apresentar alguns benefícios que podem te auxiliar nesse momento delicado que é o desemprego. E se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, clicar no sininho também, porque assim que o novo conteúdo for publicado, você será avisado em primeira mão. Deixe o seu joinha para fortalecer e compartilhe esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp e nas suas redes sociais. Manda para aquela pessoa que está desempregada. Quem sabe ela consegue algum desses benefícios que eu vou falar agora. Então bora para o primeiro benefício. Vamos lá! Tarifa Social de Energia Elétrica A Tarifa Social de Energia Elétrica é um desconto na conta de luz fornecido pelo governo federal às famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único ou que tenham entre seus membros alguém que seja beneficiário do benefício de prestação continuada, o BPC. O desconto é dado de acordo com o consumo mensal de cada família, que varia de 10% a 65% até o limite de consumo, que é de 220 kWh. Para acessar a Tarifa Social, um dos integrantes da família deve ir até a distribuidora de energia elétrica da sua cidade, levando os seguintes documentos e informações. Nome completo, número do benefício, o NB, do beneficiário, CPF e carteira de identidade, ou caso não possua, outro documento de identificação oficial com foto. Se a família for indígena ou quilombola, a situação deve ser identificada. Mas atenção! Só é concedido um benefício por residência. Então, se tiverem duas pessoas desempregadas na sua casa, o desconto poderá ser pedido por apenas uma delas. Agora vamos para o segundo benefício para desempregado. Vamos lá! Auxílio gás! Também conhecido como vale-gás, é disponibilizado tanto pelos governos municipais, estaduais e federal. Mas calma! Isso não quer dizer que você pode acumular os três para ficar com um e fazer renda extra vendendo os dois outros que sobraram. Pensa, pegou três gás e vou vender os dois. Mas se você quiser fazer uma graninha extra direto do seu celular, pega essa dica aqui, ó. Listamos seis aplicativos de renda extra para te ajudar enquanto o novo emprego não chega. Agora, voltando ao vale-gás. A cada dois meses, as pessoas recebem o repasse de R$ 110. Tem direito ao benefício as famílias inscritas no Cade Único, que ganham por mês até meio salário mínimo por cabeça, que é de R$ 660. Além dos grupos familiares que têm pelo menos um indivíduo contemplado pelo benefício de prestação continuada, o BPC. Então, você que está desempregado pode receber o auxílio gás, mesmo que more sozinho. O terceiro e último benefício do vídeo de hoje é o Bolsa Família. Isso mesmo! O Bolsa Família paga R$ 600 por mês e se você tiver criança em casa, adolescente ou gestante, recebe mais R$ 50 por cada pessoa desse grupo. Para você saber mais sobre os valores e calendários de pagamento do benefício, pegue esse card aqui, ó. O Bolsa Família é uma boa para você que está desempregado. Afinal, você está sem renda. Então, vale a pena tentar. O que não pode a renda da sua casa ser maior de R$ 218 por pessoa. Aí você já não tem direito. Beleza, Mário. Mas como eu faço para receber os benefícios do governo? Todos os programas que eu falei nesse vídeo podem ter suas inscrições feitas via Cadastro Único, que nada mais é que um cadastro da sua família no governo federal. Então, basta que uma pessoa inscreva todo mundo da casa. Quem pode se inscrever no Cade Único? Só as famílias que possuem renda por cabeça de até meio salário mínimo, que hoje corresponde a R$ 660. Para você saber como funciona e como se inscrever no Cadastro Único para receber os benefícios, pegue esse vídeo aqui no canto e tem tudo explicadinho. Então, se você está desempregado, o primeiro passo é se inscrever no Cadastro Único assim que acabar de ver esse vídeo. Faz o seu pré-cadastro no aplicativo, depois siga as instruções e garanta esses benefícios para melhorar a sua qualidade de vida e da sua família também. Por hoje é só, mas se tiver ficado com alguma dúvida atrás da orelha, me conta aqui nos comentários. Aquele abraço, fui!